Não, o Gabriel, o cara tá um verde, amarelo. O Gabriel não tem o… Por mais que a gente não esteja mais juntos, mas eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele é um menino muito do bem. Não, gente, pelo amor de Deus. E por mais que a gente não esteja junto, o amor continua. O respeito continua. Ó, que bonito isso. O povo esperava, né? Claro, eu acho que as pessoas esperam que a gente se odeie, que isso, que você odeie o seu ex, por mais que vocês não estejam juntos. Não, não. Pelo contrário. É um menino que merece muito respeito. É um menino que as pessoas vêem ele de uma forma que ele não é. Que eu queria muito deixar claro, que ele é um menino do coração maravilhoso. As pessoas vêem ele de uma forma que ele não é. Que é marrento, que isso, aquilo, tal. Mas ele nada, ele é um moleque muito doce. É um moleque muito... Que faz tudo pelos amigos, faz tudo pela família. E é um menino que eu tive muita sorte de ter na minha vida por um bom tempo. Um bom tempo mesmo. E que eu admiro bastante. E eu só desejo o bem. Tchau. 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 Abertura